Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje trago um vestido que tinha tudo para dar errado, mas no fim deu certo porque eu sou brasileira, eu não desisto nunca e porque também o brasileiro deu o seu jeitinho em tudo. E eu vou ser sincera com vocês, amei o modelo do vestido, amei o tecido, mas a estampa depois de pronto eu não gostei mais. Eu não sei porque eu comprei esse tecido, eu não gosto de roupa estampada e resolvi comprar um tecido de fazer toalha de mesa para fazer um vestido e agora eu não sei, não gosto mais dele. Olhem só como foi. Amei o modelo, amei a estrutura do tecido, mas depois eu fiquei bastante tempo costurando ele, não tanto, mas olhando ele ali toda hora, já me enjoou a estampa, é por isso que eu não gosto de estampa. Mas o modelo tá incrível, então se você quer aprender a fazer esse vestido antes, não se esqueça do meu likezinho aqui embaixo que é muito importante, eu sempre digo. E de se inscrever no canal também, então... Eita coelha, pagou minha luz. E de se inscrever no canal também, chega só lá e bora pro DIY. E vamos para as medidas com essa camiseta bela de Wilson Boy. Primeiro a medida do ombro, então vou vir aqui com a fita métrica e colocar desse jeito, aqui do fim do ombro até próximo ao pescoço, aqui ó. Está dando a largura aqui do ombro dessa camiseta, tá vendo? Ó, esse pedacinho aqui e o meu deu 11 centímetros de largura no ombro. A distância do ombro até a cintura, meu tá dando 38 centímetros de distância aqui, ó, bem na linha da cintura. Nossa, parece que a imagem tá estranha por causa da estampa da camiseta. E por último, o comprimento do vestido. Sim, são apenas essas medidas que você vai ter que tirar no seu corpo. A outra medida que tem é a da tira, mas você não precisa tirar no seu corpo, que é a faixa que vai aqui na cintura. Então o comprimento vai depender do que você quer, mas é assim, você vai medir do seu ombro até onde você quer que fique o seu vestido. O meu, eu quero que fique midi. Eu tava pensando em fazer longo, mas eu acho que midi vai ficar mais legal. Então vou vir aqui do meu ombro até o meio da minha canela, que vai ser bem difícil de mostrar. Eu fiz um risco aqui na minha canela, mas acho que vocês não vão conseguir enxergar. E o meu deu 1,20m, mas já com margem de costura, vou deixar com 1,25m. E agora irei mostrar o tecido para vocês. E aqui estou com o meu belo tecido de toalha de mesa. Tem 1,80m, então compra 2 metros que vai dar pra você fazer o seu vestido tranquilo. E aqui as medidas que eu marquei com vocês. A largura do ombro tinha dado 11cm, né? Mas nós vamos fazer vezes 2, porque vai ser franzido esse ombro. Então, 11 vezes 2 é igual a 22, mais 2cmzinhos para a margem de costura, totalizando 24cm no ombro. Aqui a distância do ombro à cintura, que tinha dado 38, não muda nada. E o comprimento do vestido, 1,25m já com margem de costura. Aqui são as medidas para as faixas. Ficou com 16cm de comprimento, porque a gente vai dobrar ela ao meio. Então, eu corto assim com 16cm, depois dobro ela assim, ó. Então, ela vai acabar ficando com a metade de 16cm. Mas ainda vai ficar com menos que 8cm, porque tem a margem de costura. Vai ficar com 7cm no final. Vocês vão entender, meu Deus, eu tô péssima pra explicar hoje. 1,70m de largura. Ela tem que ser bem comprida pra poder transpassar aqui pela cintura. Eu vou até mostrar pra vocês neste ângulo, pra vocês verem como combina de toalha de mesa. O comprimento é 1,25m. Então, eu já vou medir o comprimento de 1,25m aqui. E já vou tirar fora o que é pra tira. Ou quem sabe eu invento mais alguma coisa pra esse vestido depois. Então, eu estou medindo aqui o comprimento de 1,25m e vou cortar aqui na parte de baixo. Então, o restante que ficar aqui vai ser pro vestido frente e costas. Pronto, povo. Já separei aqui a parte que vai ser pro vestido e a parte que vai ser para as tiras. Esse pedaço aqui vai ser para as tiras. E eu já vou cortar, só que tem um pequeno problema. Ele não tem 1,70m de largura. Então, eu tô aqui pensando se com o comprimento, com a largura que está, se vai dar. Mas eu acho que não. Tá com 1,15m. Eu acho que vou precisar emendar, mas eu não sei se vai ficar bom emendado. Então, eu tô em dúvida do que fazer. Ficaram assim as faixas. Aqui estão as duas com 1,15m. E aqui o que sobrou pra poder emendar. Porque também a emenda deu no talo. E eu não sei ainda se eu vou emendar, gente. Se vai ficar muito feio. Então, depois, quando for a hora da faixa, vocês vão ficar sabendo. Vamos agora para o vestido, que é o mais fácil do universo. Vocês vão ficar passados, chocados, estatelados de quão fácil vai ser fazer esse vestido. Vamos precisar de quatro tiras. Duas para frente e duas para as costas. O ombro vai ter a largura de 24cm. E quando for descendo, ele vai ficando mais largo. Pra dar um efeito assim de mais aberto na parte de baixo do vestido. Então, por isso que eu medi a altura da cintura. Que foi a medida do ombro até o meio da cintura. Pra partir da linha da cintura ele ir ficando largo. Então, o que eu irei fazer? Eu vou dobrar o tecido, porque ele já vai ter a largura certinha. Então, por isso que vai ser mais fácil ainda. Eu vou fazer duas dobras. Uma dobra de cada lado. Bom, gente. Então, dobrei. E essa dobra aqui, ó, ficou com 27cm desse lado. E 27cm do outro lado. A gente tinha medido o ombro pra ele ficar com 24cm. Então, vou fazer assim, ó. Daqui do meio até a altura. Tinha falado que é 24cm com margem de costura. Mas eu tô pensando aqui em deixar com 22cm. Talvez eu me arrependa. Talvez eu me arrependa. Então, vou deixar aqui na altura de 22cm. Não vai ser mais 24cm. Fiz um risquinho aqui na altura de 22cm. Agora a mesma coisa do outro lado. Na altura de 22cm. Um risquinho. Agora aqui. A altura do ombro até a cintura. A distância, né? De 38cm. Então, vou fazer um risco aqui. Na altura de 38cm desse lado. E na altura de 38cm do outro lado. Pra que isso? Porque vai ser assim, ó. Aqui a parte de cima. Ela vai ficar com a mesma largura até a cintura. E depois ali na parte de baixo vai alargando. Então, vou vir aqui com a minha régua. Não vai dar assim. Ai, meu Deus. Que super diferença. Já é alguma coisa. Eu vou alargando aqui, ó. Até a barra. Aqui no caso vai ser até onde der, né? E a mesma coisa do outro lado. Vou ambissando. Modelagem fácil. A gente vê por aqui. Se vai dar certo. Eu tenho certeza que vai. Agora é só vir cortando. Além de cortar aqui nas laterais. Eu vou cortar no meio também. Pronto. Cortei. Deixa eu virar aqui do lado que é pra lhe ser. Pra vocês entenderem melhor. Então, aqui está a frente e costas. E agora a gente já vai começar a costurar. Tá bom? E eu vou fazer primeiro os acabamentos. Vou fazer em todas as laterais. Aquele nosso esquema de sempre. Que é dobrando duas vezes. Então, eu vou pegar aqui e fazer assim, ó. Dobro uma vez. Dobro mais uma. E vou vir passando uma costurinha aqui. Pro acabamento ficar bem bonitinho. Pronto. Passei a costura nos laterais. Na frente e nas costas. E agora vou franzir aqui na parte de cima. Só passar uma costura aqui. Na reta. No ponto maior. Sem dar retrocesso nem no início. E nem no fim. Pra gente franzir depois. Depois de passar a costura aqui na parte de cima. Na reta. Eu vou pegar um desses. Dessas linhas que ficaram aqui. E vou puxar pra poder franzir o tecido. Por isso que não pode dar o retrocesso. Que eu falei pra vocês. Se você der o retrocesso. Não tem como você puxar aqui e franzir. Eu vou deixar aqui em cima com 11 centímetros. Que é a largura que eu tinha medido no ombro. Então, vou franzindo aqui até ficar com 11. Vamos ver. Tá com 12 ainda. Pronto. Deu 11. Agora a mesma coisa eu vou fazer nas quatro partes. As duas da frente e as duas das costas. Pronto. Franzi tudo. E agora nós vamos passar uma costura com ponto normal. Número normal de ponto. Aqui na parte de cima. Pra deixar o franzido certinho no lugar. Porque se não passar a costura, ele vai ficar saindo do lugar pra lá e pra cá. E dessa vez eu vou passar retrocesso. E também já vou passar uma costura nas duas laterais. A partir de 21 centímetros. Por quê? Porque essa daqui é por onde vai entrar o meu braço. Ou seja, é a cava. A maioria das cavas das minhas roupas tem 21 centímetros. Por isso eu estou deixando com 21. Então, a partir do 21 aqui, eu vou descendo e passar uma costura até a barra. A mesma coisa dos dois lados. Hora da cacata. Falei pra vocês que era pra costurar nas duas laterais, né? Mas aí eu costurei só em uma. Já vou explicar por quê. Então, aqui vai passar o braço. Frente. Costas. Costurei até aqui, ó. Deixei abertinho aqui na parte de baixo. Pra fazer um charme. Então, deixei sem costurar aqui na barra. 34 centímetros. Aí, aonde aconteceu a cacatinha? A cacatinha foi que eu coloquei na frente do meu corpo. E percebi que não vai fechar. Porque eu fiz muito estreito. Era pra ter feito um pouco mais largo. Pensei em várias formas do que eu poderia fazer. E só tinha sobrado duas tiras de tecido. Então, peguei essas duas tiras. Que foram essas daqui. Fiz uma barrinha dobrando duas vezes. Do mesmo jeito. Ó, lembra que eu tinha cortado aqui com essas tiras? Nesse formato perfeito. Ainda bem que eu não picotei o tecido. Por isso que é bom você não picotar o tecido. Mesmo retalho que sobrar. Ficou com 28 centímetros de comprimento. Dois centímetros de largura aqui em cima. Foi alargando. Ficou com seis centímetros no meio. E sete centímetros aqui na parte de baixo. O que eu irei fazer? Um remendo. Todo mundo vai achar, nossa, é um recorte. É um detalhe do vestido. Mas não. Na verdade, não é. Então, aqui na altura de 25 centímetros, eu vou prender ele na parte da frente. Um para frente e outro para as costas. Então, vou colocar aqui desse jeito. Prender com os alfinetes. Eu vou fazer a mesma coisa na frente, nas costas. Vou fazer um de cada vez pra não dar erro novamente, né? Chega de erros por hoje. E a outra lateral que eu falei que eu não tinha fechado aqui, ó. É porque eu vou... Eu comecei. Eu deixei até um alfinetezinho aqui, ó. Que vai ser a altura que vai começar o zíper. Então, vou colocar um zíper ali do outro lado. Por isso que eu não fechei. Enfim, vai acabar que esse detalhe vai ser um charme, né? Do vestido. Meu Deus! Ah, outra coisa. Eu não fiz ele até a barra do vestido pra ficar diferente também. Tinha sobrado no tamanho do vestido todo, né? Porque ele vai começar aqui no decote e ia dar o tamanho certo. Mas eu pensei. Se ele acabar aqui, antes da barra do vestido, vai ficar mais interessante, ó. Estão vendo? Agora é só passar um costura aqui. Só na parte da frente, é claro, né? Pra prender ele aqui. Depois eu volto pra prender do outro lado. E as costas eu não vou mostrar como prende, porque eu já falei mil vezes que é igual. Pronto! Coloquei aqui na parte da frente. Já aproveitei e coloquei desse lado também na parte das costas, mas é do mesmo jeito. E agora eu vou pôr do outro lado, só pra vocês entenderem como pôr. Então eu já marquei a altura aqui certinha, que tem que ficar na parte da frente. Agora eu vou fazer assim, ó. Lado direito com o lado direito novamente. Deixa eu virar pra cá. Com as suas costas. Fazer assim. Pra prender aqui, ó. O retalho aqui no meio. Retalho não. O retalho é uma coisa muito feia. O recorte. E pronto! Olhem só. Vou virar pra vocês verem como vai ficar. É tudo muito estampado. Não sei se vocês conseguem enxergar. Hum, 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 hum. Hum, caos. Prontinho. Vai ficar assim aqui no meio. Agora é só passar uma costura aqui deste lado. E depois fazer a mesma coisa nas costas. Pronto, gente! Aqui está, ó. Frente. Deixa eu mostrar como está o decote. Pra vocês verem. E agora, as costas também, do mesmo jeito. É igualzinho. A frente e a costa não muda nada. Só mudar, tá? Não vou dar uma coisa assim. Eu deixei o decote da frente mais profundo. E o das costas, ó. Tá vendo aqui? O da frente tá mais aqui. E o das costas tá mais pra cima. Mas aí é um detalhe que cada um faz do jeito que quiser, né? Agora vamos por o zíper do outro lado. O zíper invisível. O zíper invisível de quantos centímetros? Que eu nunca sei. Vinte e cinco centímetros, tá? Então está aqui, pendurilicalhos. Ó, vou abrir pra vocês verem. Pendurilicalhos daqui. Vou virar ele. Colocar assim, ó. Lado direito com lado direito. Dobrei a pontinha aqui. Vocês estão vendo? Dobrei. Vou prender aqui. Agora é só passar uma costura aqui bem rente aos dentinhos pra poder prender o zíper. Esse é meu calcador de pôr zíper. E agora é só passar a costura. Pronto. Coloquei o zíper desse lado. Agora a gente vai pôr do outro. Eu vou virar aqui pra vocês verem como fica. Certinho. Era pra ser um zíper gelo, mas não tinha gelo. Então peguei esse meio amarelado. Não sei que tom que é esse. Agora pra pôr aqui do outro lado, na parte das costas. Vou fazer assim. Novamente, lado direito com lado direito. Vou acertar bem aqui na lateral. Pro zíper não ficar torto. E vou fazer do mesmo jeito. Dobrar a pontinha. E pôr na mesma direção o zíper aqui. Lado direito, ó. Tá vendo que o dentinho vai lá pra trás? Assim. Ok. Olhem só que belo. Agora é só passar uma costura aqui rente ao zíper. Prontinho. Olhem como ficou perfeito esse zíper, meu povo. Olha isso. Invisivelzíssimo. Agora nós vamos fechar aqui a lateral. Que é a parte que fica aberta depois que acaba o zíper. Então eu vou unir assim, ó. E passar uma costura aqui. Onde acaba a costura do zíper, eu vou continuar com outra costura até a mesma altura da costura da outra lateral. Lembram que eu falei que eu não costurei até o fim nas laterais? Que eu queria fazer um charo. Então eu vou costurar as duas na mesma direção. Então eu vou ver aqui, ó. Vou marcar com o alfinete até onde que é pra eu costurar. Então eu vou passar uma costura até aqui. E já vou aproveitar e fazer a barra. Porque quando eu voltar, o vestido já estará pronto. Meu Deus. A barra eu vou fazer assim, ó. Dobrando duas vezes. O mesmo esquema, né. Só que eu vou fazer ela mais grossinha. Pra ficar mais bonita. Acho que com esse modelo aqui de vestido vai combinar essa barra mais grossa. É só passar uma costura bem aqui e fazer a mesma coisa em todas as partes. E é isso, pessoal. E aí, gostaram do vídeo? Gostaram do vestido? Gostaram do meu perrengue? Se vocês gostaram, deixem seu like aqui embaixo que é muito importante. Se inscrevam no canal, por favor, que não custa nada. E o emoji secreto de hoje vai ser o quê? Não sei. Não faço ideia do que colocar. O que combina com esse vestido? Nada me faz lembrar ele. Nossa, ficou bonito aqui em cima, né. Coração azul pro emoji secreto. Um beijão e até o próximo vídeo.